Não venha querer se consolar Que agora não dá mais pé nem nunca mais vai dar Também quem mandou se levantar Quem levantou pra sair perde o lugar E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, 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 que eu Quá, 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 fui eu Quá, 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 que eu Quá, 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 fui eu Ainda sou mais seu Você já entrou na de voltar Agora fica na tua que é melhor ficar Também vai ser duro de apurar Quem cai na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Cadê quem te viu e quem te vê? Quá, 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 que eu Quá, 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 fui eu Quá, 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 que eu Quá, 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 fui eu Todo mundo se admira Com a mancada que a Terezinha deu Que deu no pira E ficou sem nada ter de seu Ela não levava fé Na levada da Maré Mas que malandro sou eu Pra ficar dando colher de chá Se eu não tive colher ainda sou mais eu E agora cadê teu novo amor Cadê que ele nunca funcionou Cadê que ele nada resolveu Quá, quara, quá, quá Que riu Quá, quara, quá, quá Fui eu Quá, quara, quá, quá Que riu Quá, quara, quá Fui eu Todo mundo se admira Com a mancada que a Terezinha deu Que deu no pira E ficou sem nada ter de seu Ela não levava fé Na levada da Maré Mas que malandro sou eu Pra ficar dando colher de chá Se eu não tive colher ainda sou mais eu Tarei que eu Tarei que eu Tarei que eu Tarei que eu Quá, quí Quá, quí Tchau. Tchau. E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, quara, quá, quá, quem riu? Quá, quara, quá, quá, fui eu? Quá, quara, quá, quá, quem riu? Quá, quara, quá, quá, fui eu? Quá, 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 quá. Quá, 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 quá. Quá, 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 quá.